Vamos para mais uma notícia do mundo dos famosos. Época de distribuir amor e solidariedade, Bruna Marquezine fez questão de praticar o bem. Nesse domingo, 24, noite de Natal, a atriz levou algumas crianças para passar a data comemorativa na casa dela, no Rio. Voluntária de uma ONG no Brasil que presta assistência a refugiados, a ex de Neymar registrou o momento no Instagram dela. Horas antes da ceia, a artista também foi a um shopping na Barra da Tijuca, onde almoçou com os pequenos, tomou sorvete e comprou presentes. Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão.